Opa torcida verde, acabo de trazer uma notícia de última hora do Verdão, assista até o final para não perder nenhum detalhe. O Palmeiras começa a temporada sob pressão. Para quem não acompanha de forma constante o futebol, iria achar um absurdo clube que é campeão brasileiro ser criticado por alguma situação. Por outro lado, existe um contexto que favorece esses questionamentos. O Verdão já perdeu dois jogadores importantíssimos no elenco. Gustavo Scarpe e Danilo, ambos foram para a Inglaterra e, inclusive, jogam no mesmo time a Nottingham Forest. Não houve peça de reposição até esse momento. Assim, as críticas aumentam e Leila Pereira é tida como culpada, junto com o homem forte do futebol palmeirense, Anderson Barros. Abel Ferreira também apresenta cansaço pela demora do Verdão agir. Por falar sobre o mercado da bola, um velho conhecido da torcida palmeirense está com um futuro definido. Trata-se do lateral-esquerdo Matias Vina, campeão da Libertadores de 2020 pelo Alviverde e que tem muito carinho perante o torcedor. Aliás, foi até cogitado um retorno do jogador para o Allianz Parque. Piqueres tem recebido sondagens da Europa e muitos torcedores entendem que Vina poderia voltar ao Palmeiras, mas seu destino será outra equipe, um Bornemont, da Inglaterra. O negócio foi fechado nas últimas horas e o atleta chegará inicialmente por empréstimo, com os ingleses pagando 1 milhão de euros, a 5,5 milhões de reais na cotação atual. Entenda, em Bornemont incluirá uma opção de compra no negócio de Matias Vina no valor de euro 15 metros, não obrigatório, caberá ao clube. Acordo acertado com a ASROMA, Vina estará na Inglaterra para exames médicos nas próximas 24 horas, disse o jornalista Fabrício Romano. Você acha que a diretoria do Verdão está falhando ao não fazer novas contratações? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de deixar o seu joinha para receber todas as notícias do Palmeiras. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto